Música 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 Tá ligado? É assim que se mata pombo E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat E sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Nesse vídeo eu ensinei e vou ensinar vocês a como matar pombos Beleza? Matei dois pombinhos ali que estavam namorando Agora vamos ver se eu mato o pai deles, né? Que fugiu aqui o pai deles, ele era maior, estava alimentando os filhotes Os filhotinhos estavam com a boca aberta já esperando comida Mas infelizmente eu não deixei com que o pombo pai pudesse alimentar o pombo filho Os pombos filhos, né? Coitadinhos Tiveram uma morte prematura Vamos ver se esse pombo pai vai aparecer em algum lugar aqui O helicóptero do cara simplesmente sumiu Acho que ele foi subir em algum lugar maior pra me matar, né? Porque eu matei os seus filhotes Os filhotes de pombo camper Pombo camper é uma raça pessoal de pombo Que campera aos redores da 5-1 Beleza? É uma... Ela tá em extinção Porque eu sempre mato os pombos campers Mas também, além de eu matar Também tem mais gente que mata pombo camper Mas o Ibama ele legaliza A gente, as pessoas, né? A matar os pombos campers Porque os pombos campers, né? É o que mais tem no mundo, pessoal Do imitar lazy Então é legal, beleza? Não tem problema matar pombo camper Tá bom, não tem mais ninguém aqui Oh! Estão tentando invadir minha base Lohan Lohan está com o helicóptero Tentando invadir minha base É você, o pombo pai? O que você está tentando invadir minha base, pombo pai? Por quê? Só por causa dos filhotes Matei o pombo pai Tadinho Vamos ver Se ele vai explodir Ou se ele vai sair do jogo Pombo pai Pombo pai caiu também Tirei na asa dele, coitado Melhor ir lá pra baixo Pra tentar matar ele Deve ter caído na água Morreu um cara ali quando deu a explosão Mas acho que não era ele Era o Lohan Que estava tentando invadir minha base Opa, que explosão bonita essa, hein? Queria ter visto de perto Tá parada a água Nenhum sinal do pombo pai Matei o pombo pai Coitadinho do pombo pai Hum, sinal sim Ali, ó Matei o pombo pai Matei o pombo pai também agora Só não sei se tem mais alguém ali Tá tudo parado agora, velho O pombo pai subiu ali Bem rapidão, hein? Mas ele tava sem nenhum item, velho Acho que ele nasceu naquela base ali da frente Que é vizinha da minha base Ali na frente tem uma base Olha, pessoal Será que não Que ele não pegou O helicóptero ali? Agora não tem mais zumbis? Acho que não tem mais ninguém vivo Pois é Os caras tão discutindo ali no chat Sobre a minha namorada É que eu postei uma foto no Facebook, pessoal Que ela tá com cabelo Ela que pintou o cabelo, beleza? De preto E agora o pessoal tá falando Quem é aquela mina que tava com prata Foi ela, pessoal Só que ela pintou o cabelo Beleza? Tem um cara ali, velho Que merda é essa? Tava bugado Então tá, pessoal Eu ensinei vocês aqui nesse vídeo Já a matar, né? Uma família de pomos campers Foi por completo Matei os dois filhotes E o pai E acho que eles não tem mãe, coitados Foram abandonados pela mãe Vamos continuar dando uma seguidinha aqui em frente Ver se a gente encontra mais alguma ação Senão eu vou parar o vídeo por aqui Senão eu vou ficar muito extenso, beleza? E dei o meu PC Como ele é muito ruim Vai demorar pra renderizar tudo isso Mas de boa Vou deixar aí pelo servidor na descrição do vídeo Beleza, pessoal? Pra quem quiser entrar aí e jogar Tem 34 patriarcas online aí Tem muita gente jogando Muito patriarca tá jogando aí Vamos ver Só vou dar mais uma olhadinha por aí Porque eu não quero ir lá na 5.1 Lá meu ping fica Perdão, meu FPS fica muito baixo Mais baixo do que já tá aqui Fica lá pela Por 18 por aí Daí fica tenso de De jogar É Então eu vou parar o vídeo por aqui, pessoal Não quero deixar o vídeo mais extenso Espero então que vocês tenham gostado do vídeo Eu tô tentando invadir minha base de novo Vamos lá Se vocês gostaram do meu vídeo Então não esqueça de dar aquele joinha Favoritar o vídeo também Se inscrever no canal Lembrando que quanto mais joinha vocês derem aí E mais favoritos Mais chances eu tenho de ir pra home do YouTube, pessoal E assim ganhar mais inscritos ainda Então, por favor Não custa nada pra vocês, né Me dá uma ajudadinha aí E eu vou ficar muito grato, beleza? Ele tem dois dodôs em cima da minha base WTF, velho Como assim? Eu não tô entendendo isso Olha o cara ali É o Jonathan É, esse cara aí Que tá no meio de minha base Então tá Mais um cara morto aí pra vocês É esse daí Então, pessoal Valeu Falou Será que não tem ninguém Seu nome da minha base mesmo? Acho que não Um abraço Quero ver Quero ver 500 joinhas nesse vídeo aqui Porque esse vídeo aqui Foi foda pra caralho Que nem o outro Que eu vou pôr antes desse daqui Quero ver Se pega aqui E joinha nos dois Então é esse daí Valeu Falou Um abraço Pra tracada E fui Caralho